Um pedido de reconsideração com um pedido de efeito suspensivo interposto pela São Fernando Energia 1, limitada em face do despacho 3.394 de 2015, que indefriu a proposta apresentada pela recorrente para quitação do débito decorrente da falta de entrega da totalidade da energia no ano de 2014. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A UTE São Fernando venceu o terceiro milhão da energia de reserva firmado com a CCE, o respectivo contrato de energia de reserva, o CES 108 de 2010. Durante o ano de 2014, a usina não conseguiu entregar o total da energia contratada, razão pela qual será obrigada a devolver o valor referente à não entrega no montante de 227,424,62 MWh de energia elétrica, além do pagamento da penalidade. Em 12 de março de 2015 e 27 de abril de 2015, a São Fernando I apresentou proposta para o ressarcimento dos valores devido por meio da retenção proporcional de 50% do valor de sua receita fixa mensal referente ao ano de 2015 até a satisfação total do débito. Em 30 de abril de 2015, a requerente foi notificada pela CCE em razão do não pagamento do valor referente à parcela do montante de energia não entregue em 2014, correspondente a R$ 44.589,676,34. Cabe esclarecer que naquela oportunidade a diferença entre o valor constante do termo de notificação e o valor originalmente devido, 49, considerando a penalidade, decorreu da retenção pela CCE da receita fixa da São Fernando no mês de março de 2015. Na mesma oportunidade, o agente foi informado de que qualquer outro descumprimento da obrigação no âmbito da CCE, durante o período de monitoramento, e aí remete ao artigo 9 da resolução 545-2013, poderia ensejar o seu desligamento no quadro associativo da Câmara. Em 16 de junho de 2015, a CCE determinou o desligamento da UTE São Fernando I nos termos do parágrafo 4 do artigo 5 da resolução 545-2013, a partir de 1º de julho de 2015. Em 29 de junho de 2015, a UTE São Fernando I apresentou impugnação com pedido de efeito suspensivo junto à CCE quanto à decisão do desligamento proferida pela Câmara e de afastamento das penalidades de qualquer natureza até a decisão da ANEL sobre os pedidos da empresa. Em 30 de junho de 2015, a ANEL decidiu pelo provimento parcial da medida cautelar, suspendendo nos termos do despacho nº 2143-2015, os efeitos do processo de ligamento do agente até o julgamento do requerimento administrativo de compensação de débito ou hora em análise. Na mesma data, a SRM, através da nota técnica 101, analisou o pedido e opinou pelo indeferimento do parcelamento, preservando assim o disposto no CER. Em 6 de julho de 2015, a CCE encaminhou contribuições em relação à quitação de ressarcimento inadimplidos por usinas de biomassa comprometida com o CER, onde se inclui a UTE São Fernando I, por entender que a aceitação de proposta de quitação dos valores não deverá trazer perda ou desvantagem na conta de energia de reserva a CONER. Em julho de 2015, a CCE, em sua reunião de conselho de deliberado administrativo, não reconsiderou a decisão de ligamento da requerente, proferida anteriormente na região 16 de junho de 2015, tendo em vista a regularidade da decisão, bem como suspendeu os efeitos de ligamento por força do despacho nº 2143-2015, até o julgamento do mérito do requerimento administrativo de compensação de débito, e encaminhou a ANEL à impugnação com o pedido de efeito suspensivo, apresentado pela São Fernando I, matéria tratada no âmbito do processo 41.532-04-2015, dígito 82, que foi indefinido na reunião público-ordinária da diretoria da ANEL em outubro de 2015. Em 27 de outubro de agosto de 2015, desculpe, a SRM, através da Nota Técnica 173, analisou a manifestação da CCE quanto à quitação de ressarcimento inadimplido por usina de biomassa comprometida com o SER, bem como os contra-argumentos do agente, corroborando os termos da Nota Técnica 101. Em outubro de 2015, a diretoria, através do despacho 3.394, indeferiu o requerimento administrativo apresentado pela São Fernando Energia Limitada, que trata da solicitação de compensação do débito junto à Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, em razão da não entrega da totalidade da energia contratada no ano de 2014, no âmbito do SER, o 108, e determinou que tenha custo normal o processo de ligamento da requerente do quadro associativo da CCE, no âmbito do processo 41.500.003204-2015, dígito 82. Em 23 de outubro de 2015, a São Fernando ingressou com o pedido de reconsideração com a solicitação de concessão de efeito suspensivo contra o despacho 3.394-2015. O pedido de efeito suspensivo foi negado por o despacho 3.591, em 28 de outubro de 2015. Em 26 de outubro de 2015, a São Fernando interpôs o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 3.394. Em 28 de outubro de 2015, o efeito suspensivo foi indeferido por milho de despacho 3.591, e em 3 de março de novembro de 2015, o processo foi amedistribuído. Em 17 de outubro de 2015, o recorrente apresentou proposta a complementar a quitação de débito. Em 14 de janeiro de 2015, a recorrente encaminhou um e-mail com nova proposta de quitação do débito e requeriu a sua análise antes de qualquer julgamento do processo por parte da diretoria. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da São Fernando Energia. Senhoras e senhores diretores, esse processo é conhecido, como bem relatou o Dr. Reive, ele tem um histórico do ano de 2015, pautado em diversas reuniões, feitos com a diretoria, feito com a superintendência de regulação de mercado, feito com os conselheiros da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a São Fernando Energia, o processo que está sendo julgado agora da São Fernando Energia, trata de um pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração em razão da inadimplência do ano de 2014. É um débito contraído por causa do seu contrato de energia de reserva e a não entrega da totalidade naquele ano, por diversos fatores. Pela impossibilidade do ressarcimento imediato do valor recebido e do pagamento da penalidade alocada àquele ressarcimento de 15%, a São Fernando Energia iniciou um processo no ano de 2015, que decorreu por vários acontecimentos, reuniões realizadas, como bem relatado aqui, busca, de maneira boa-fé, convergir no interesse público e no seu equilíbrio e a sua manutenção. A São Fernando Energia apresentou realmente uma primeira proposta, complementou essa primeira proposta, teve negado, teve uma análise feita pela Superintendência de Regulação ao Mercado, com a negativa, infelizmente não uma análise da proposta especificamente, mas sim da limitação dentro do contrato e da possibilidade de aprovação. A diretoria, na qual o recurso hoje é interposto, numa decisão, negou a proposta apresentada pela São Fernando. A proposta que hoje se encontra aqui, e o pedido de reconsideração que pede a revisão dessa decisão feita por esse colegiado no final do ano passado, ela é uma proposta diferente. Aqui é bom deixar claro que a São Fernando Energia, ela procurou, e aí repito, ao longo do ano de 2015, convergir entre uma proposta que atenda o interesse público, mas que a mantenha na operação comercial. Isso não foi fácil, até porque, como é de ciência, a São Fernando Energia, ela passa, o grupo São Fernando todo, passa por um processo de recuperação judicial. Então, cada proposta, apresentada e formalizada aqui nessa anel, compromete diversos fatores econômicos, e é necessário para tanto, e origina, um estudo importante econômico para a apresentação dessa proposta. A São Fernando realmente apresentou, no final da semana passada, ao Dr. Reive, protocolo feito digitalmente, e depois encaminhado o protocolo comprovante ao diretor relator Dr. Reive, uma nova proposta, que consolida alguns elementos da proposta anterior. Aqui é importante, e repito, dizer que a proposta negada por essa diretoria, na qual o recurso hoje se sustenta, é diferente, ela é diferente. Então, eu vou passar rapidamente por três pontos que a São Fernando Energia acha elementar, jogar à luz, a discussão, perdão, jogar à luz a discussão, porque o primeiro elemento, o primeiro elemento aqui é o histórico. Um dos questionamentos realizados, tanto pela superintendência, e que basearam o voto, hoje, em discussão e hora recorrida, diz respeito ao histórico da São Fernando. Apontou-se um histórico negativo da São Fernando Energia, da UTE São Fernando Energia 1. É importante colocar que não se trata do histórico da São Fernando Energia 1, pelos 15 anos contratados, nem o histórico de longo prazo, nem o mesmo meio termo. Eu ressaltei isso numa sustentação oral, no último julgamento, mas é importante ratificar essa questão, porque trata de um histórico de dois anos. Estamos discutindo realmente uma inadimplência do ano de 2014, e quando se aponta o histórico negativo, se aponta o histórico negativo no primeiro ano de geração da São Fernando, que teve um processo, um problema com o vício oculto do maquinário, que foi trazido para essa discussão aqui na NEL, e a entrega só se deu em 62%, mas no ano seguinte já 88,5% com restabelecimento. E esse foi um ano, senhores diretores, de 2013, um ano de pedido de recuperação judicial deferido, foi um ano de protestos dentro do funcionário normal, dentro de um pedido de recuperação judicial, foi um ano onde você teve que, a São Fernando, iniciar negociações importantes para o seu reequilíbrio, para o seu restabelecimento, e aí no segundo semestre ainda foi, ainda aconteceu uma geada absolutamente atípica região, uma geada que nunca havia acontecido nos últimos 60 anos, de cadastro naquela região. Uma geada que atingiu e afetou, obviamente, a produção de cana-de-açúcar de biomassa para o ano posterior, que é o ano de 2014, onde a inadimplência hoje se discute. Senhores diretores, não se trata, como disse, de um histórico longo, é um histórico de dois anos. Ao apontar um histórico negativo da São Fernando, é importante lembrar que é uma usina de grande porte, com uma energia contratada de 306 megawatts por ano, de entrega. Então, quando se fala de um histórico de 15 anos, e se olha apenas os dois primeiros, não se pode colocar como histórico negativo. São problemas pontuais, ocorridos nos dois primeiros anos, apontando que o segundo ano foi entregue 88,5%, ou seja, 1,5% a menos só, do que os 90% que não gerariam nem mesmo a penalidade no ano de 2013. E aqui se discute unicamente o ano de 2014. Por isso é importante rechaçar qualquer tipo de alegação do histórico negativo da São Fernando. Apesar de, obviamente, ele ter sido menor, se trata de apenas dois anos, não um histórico da usina, que foi implantado no final do ano de 2011. Um segundo ponto que é importante salientar e importante rebater, acho que também não é muita dúvida para essa diretoria, é a competência dela para fazê-lo. A competência para aprovar proposta, a competência dela de analisar e flexibilizar o contrato, a competência dela de suspender, se for necessário. É inquestionável que essa diretoria, dentro do ordenamento jurídico legal, tem total poderes e autonomia para fazê-lo. Então, é uma discussão que foi colocada dentro do pedido de recuperação, de reconsideração, hoje em análise, foi ratificado aqui em sustentação, apesar de se mostrar uma questão absolutamente inquestionável. Aqui a São Fernando roga aos senhores diretores que a sensibilidade dessa colegiada, que esse colegiado diversas vezes mostrou no decorrer dos últimos dois anos, anos que foram tensos ao setor elétrico brasileiro, anos de crise de vários segmentos, mas por várias decisões prolatadas por esse colegiado, por diferentes segmentos dentro do setor elétrico, foi possibilitado flexibilizações de pagamento, celebrações de termos de ajuste de conduta para geradores hidrelétricos grandes, aperfeiçoamento no edital e no contrato de geradores eólicos, com parcelamentos possíveis já dentro do contrato, previstos dentro do contrato. Por que digo isso? É importante ressaltar, senhores diretores, que a sensibilidade desse colegiado sempre foi para manter o setor elétrico em equilíbrio, para que os empreendimentos continuem gerando, continuem participando, que elementos pontuais sejam analisados, flexibilizações aconteçam, celebrações de termos de ajustes aconteçam, sempre para manter um setor equilibrado, em diferentes segmentos. Eu não coloquei distribuidoras, mas a distribuição, o segmento de distribuição também foi privilegiado por diversas medidas para seu equilíbrio. Nas conversas com a Câmara de Comercialização, parte contratante, é bom só ressaltar aqui de ponto final, que a Câmara de Comercialização se manifestou, ainda que não provocada para isso, se manifestou dentro desse processo, sugerindo alguns elementos para a flexibilização do contrato, e apontando a sua opinião da manutenção do contrato, e a importância da manutenção até para a quitação do débito existente. Diante disso, como disse o diretor, relator Dr. Reive, uma proposta nova foi apresentada na semana passada, que consolida determinados elementos já apresentados no decorrer do ano de 2015, oriundos diversas conversas e diversos apontamentos feitos pela Superintendência de Regulação, pela diretoria e pela CCA, como comentado, e essa proposta solicita a suspensão do contrato de energia de reserva, decisão essa que já foi tomada em casos com detalhes diferentes, com elementos diferentes, mas que já foi adotada por esse colegiado, a suspensão do contrato, toda a energia, enquanto esse contrato estiver suspenso, da usina UTE São Fernando Energia 1, será alocada estritamente para a quitação do débito, independente de janela durante todo o decorrer do ano. Além disso, o Grupo São Fernando coloca também, compromete também a entrega de toda a energia descontratada de sua outra usina, a UTE São Fernando Açúcar e Alco, também para a quitação do débito. Ou seja, aloca-se duas usinas de geração, a entrega de toda a energia elétrica, com a suspensão do contrato para pagamento da quitação do débito. E só depois assim reativar o contrato. Além de tudo, para que se torne uma eventual discussão futura, ou que se rechasse qualquer tipo de questão nesse ponto, a São Fernando também formalizou o pedido de redução definitiva de montante contratado, uma redução de 10% a 20% do montante contratado até o final do contrato de energia de reserva. A São Fernando busca, repito, uma convergência entre o interesse público e a continuidade na sua operação. É importante colocar, senhores diretores, que é uma usina de grande porte, que tem uma enorme importância para a economia dos municípios em volta, emprega quase 4 mil pessoas, ou seja, 4 mil famílias dependem direta e indiretamente da usina São Fernando Energia e da sua manutenção. A importância dessa decisão regulatória, inclusive para o seu reequilíbrio, para a sua continuidade na operação e para o seu financiamento mesmo. Então, realmente, a São Fernando reitera a necessidade ou de uma análise mais aprofundada da proposta feita e consolidada na semana passada, ou então a aprovação dessa mesma proposta por esse colegiado. Obrigado. Procuradoria... Não, já se pronunciou. Ah, já. Já manifestou. Trata-se de um pedido de reconsideração e, como tal, em cima de um voto proferido pelo diretor Jurosa, um voto do qual teve uma profundidade muito grande na análise de todo o processo. E a grande preocupação é no sentido de que, ao se analisar a proposta, e aí a área faz isso com muito zelo, é verificar se realmente existem as condições necessárias, não só pelo histórico, mas também que a proposta seja uma proposta consequente e possa, efetivamente, ser cumprida. quer dizer, nós não podemos tomar uma decisão aqui e, em seguida, no primeiro compromisso a ser feito, e aí o histórico mostra isso, essa decisão não possa ser cumprida. Na sustentação oral que foi feita, todos os exemplos, se nós formos detalhes, as decisões foram robustas e nós vamos acompanhando, efetivamente, o resultado dela e o resultado mostra que a decisão, que a Nelto Mour foi uma decisão correta ao viabilizar empreendimentos que realmente a proposta, tinha uma proposta de sustentação. Como se trata de um piso de reconsideração, é importante que haja realmente um fato novo, é importante que haja realmente uma postura que venha a realmente dar credibilidade à proposta. estava com base nisso aí que a área mais uma vez se debruçou, nós tivemos toda a preocupação de todas as demandas que foram feitas pelo agente no sentido de encontrar alternativas e é nesse sentido que foi feita uma nova análise e nessa nova alternativa nós chegamos à conclusão de que, mais uma vez, a proposta apresentada pela São Fernando não se sustenta. Não se sustenta no voto inicial e nesse aqui agora, mais uma vez nas vésperas, eu acho que a sexta-feira e na segunda-feira foi protocolado, nós recebemos novamente, pedimos uma análise expedita da área para verificar se há algo novo que pudesse dar uma sensibilidade no sentido de manter de pé nas condições que está o empreendimento, até porque essa é a nossa preocupação, mas infelizmente nós não encontramos motivação suficiente para que pudesse modificar o entendimento da ANEL de que o processo deva ser mantido em função da decisão anteriormente adotada pela diretoria no voto do diretor jurado. Portanto, vamos à fundamentação. A UTS São Fernando 1 é constituída de unidade geradora de 50 megawatts de capacidade de 36 megawatts em média de garantia física utilizando bagaços de cana-de-açúcar como combustível. Afastada a hipótese de excluder de responsabilidade pelos alegados eventos climáticos ocorridos em 2013 que afetaram a geração da usina no ano de 2014, matéria deliberada no âmbito do processo 48.52380-2013-2035, passa-se a análise do pedido de parcelamento de débitos da resultante. A UTS São Fernando 1 assumiu o compromisso contratual de entregar o montante de 306.600 megawatts resultando em um compromisso médio mensal de 25,550 megawatts contudo em 2014 cumpriu apenas 25,82% do pacto e por consequência constituiu-se débito legitimamente contabilizado pela CCE. Conforme a previsão no CER as usinas a biomassa recebem pagamentos de doadécimos mensais da receita fixa anual sem vinculação à efetiva geração da usina sendo a apuração do montante da energia entregue ao contrato feita ao final de cada janela de apuração portanto se recebe mensalmente sem fazer a contabilização do valor gerado e ao cabo de um ano essa contabilização é feita portanto pode ser maior pode ser menor no caso aqui foi menor no caso da UTS São Fernando o montante de geração verificado tem sido sistematicamente inferior ao pactuado e seja no ressarcimento isto é a devolução dos recursos financeiros repassado ao gerador que não entregou a totalidade da energia contratada e diante da necessidade de ressarcimento a ACCE aplicou a cobrança ao agente para efetuar o ressarcimento a geradora propôs a entrega mensal mínima de 12.000 MWh equivalente a 16.44 MWh e até esse volume de energia a sua receita fixa seria retida integralmente e acima desse volume a receita fixa seria proporcional à geração efetiva limitada a 50% da receita fixa que receberia em condições normais eu estou transcrevendo a proposta que foi analisada no voto do diretor juroso uma vez que o compromisso contratual da usina de 35 negócio médio a empresa propôs entregar parte de sua geração ou seja 46.97% sem recebimento da receita fixa e pela geração verificada acima desse montante o agente receberia uma receita fixa proporcional que foi gerada então eu tentei nessa figura mostrar que o valor total de 35 era o contratal 18.56% e 16.44% uma parte com receita fixa e a outra parte sem receita fixa durante o período do ressarcimento a proposta apresentada pela geradora foi analisada e indeferida pela diretoria com base nas seguintes considerações primeiro a janela de apuração de junho de 2015 e de 2016 para atender ao compromisso contratual de 306.6 MWh a usina deverá gerar uma média mensal de 37 589.33 MWh equivalente a 51.14 MWh tal histórico de geração nunca foi atingido pela UTE sendo inclusive tal montante de geração incompatível com a capacidade instalada e a garantia física da usina não há previsão contratual normativa a abrigar o parcelamento da dívida a retenção da receita fixa do agente inadimplente é mecanismo de proteção ao comprador e não se prestando portanto como instrumento de quitação de dívida o laudo apresentado pelo gerador que busca atestar a perspectiva de produção do canavial próprio de São Fernando com vista da geração de usina no período de 2015 e 2016 aponta a redução do volume de cana processado oriundo do canavial próprio com uma redução acumulada de 24,8% para este ano em relação a safra 2013-2014 conclusão que se contrapõe ao proposto pelo gerador onde sinaliza um aumento de produção de energia elétrica também a inexistência de comprovação de disponibilidade de combustível de terceiro que é uma outra alternativa evidentemente que na hora que não dispõe em próprio poderá ser já um esforço maior no sentido de buscar a alternativa de terceiro a constatação de que até outubro de 2015 o gerador não havia cumprido nem mesmo aquilo que se propôs isto é a geração mínima de 12.000 megóte hora a conclusão de que conforme a ponta nota técnica 101 da SRM durante a safra da cana-de-açúcar o agente pôde optar entre duas usinas São Fernando e São Fernando 1 do qual irá gerar e assim eleger para o qual ambiente destinar a energia e ao fazê-lo alocou ao combustível a UTE que possui menor pessoal do comprimento com respectivo contrato regulado de modo que a geração remanescente dessa usina ou seja aquela destinada ao acelho pudesse ser liquidado no mercado de curto prazo ou atender contratos de mercado de contratação e aí a gente lamenta a estratégia adotada pelo agente se tinha um contrato regulado e eu tinha duas usinas deliberadamente o agente do ponto de vista da sua visão empresarial mas não contratual ele se dispôs a utilizar a São Fernando 1 a usina São Fernando para vender no mercado livre quando existia um contrato no mercado regulado portanto se existia um nível menor de geração no mercado regulado naturalmente ele poderia possivelmente na época era mais vantajoso fazer essa liquidação no mercado livre partindo do princípio de que o mercado regulado posteriormente a gente consegue junto ao anel resolver essa situação em seu pedido de reconsideração a gente volta a defender que a anel possui competência para aprovar o acordo proposto para a quitação de débitos entretanto acompanha o entendimento do diretor jurosa em seu voto e aí o voto jurosa foi um voto muito detalhado muito mais do que esse aqui se trata de um pedido de reconsideração de que não se trata de discutir a competência ou não da anel para autorizar a quitação de valores inadimplidos no número da 768 mas de análise de mérito do pedido diante da situação fábrica dos autos tanto do presente requerimento como dos demais preços da requerente ainda em seu recurso o agente buscou reforçar a proposta de flexibilização do CER para o bienio 2015-2016 e aí a sazonização da geração da UTE para viabilizar a quitação do seu débito financeiro do ano 2014 e se comprometeu a entregar todo o montante remanescente de energia não gerada no bienio 2015-2016 ao final do contrato para cumprimento de entrega de todo o montante de energia contratada buscou ainda comprovar capacidade técnica combustível próprio de terceiro para cumprir a proposta apresentada entretanto os documentos juntados não permitem a conclusão de que haverá insumo e capacidade produtiva para garantir a compensação proposta e aí onde é que gera a insegurança de quem vai decidir não só pelo histórico mas também pelas propostas apresentadas na nossa avaliação com baixa consistência pelo agente ademais apresentou justificativa para ter efetuado a distribuição da biomassa entre as UTRs São Fernando e São Fernando 1 conforme identificado e questionado pela NEO segundo a geradora a distribuição da biomassa priorizou o seu processo industrial devido a diferença técnica das turbinas e geração daquelas UTRs o relato da recorrente não justifica a alocação por ela realizada nos montantes de energia gerados por diante da redução da geração na São Fernando 1 a empresa deveria ter priorizado o atendimento uma vez que tratava-se de compromisso a longo prazo firmado em leilão pelo qual já estava recebendo receita fixa comentário que eu já fiz anteriormente corrobora a minha conclusão a proposta complementar apresentada pela geradora em 17 de novembro de 2015 por meio do qual disponibiliza toda a energia elétrica gerada pela sua terra São Fernando e açúcar e descontratada do ambiente regulado correspondente a 75,7 MWh que também seja devidamente alocada para o CER 108-2010 o que segundo a empresa faria com que a satisfação do déficit desse de maneira mais séria isto a empresa somente agora e aí eu destaco somente agora diante da decisão desfavorável da ANEL propõe a utilização dos montantes gerados pela UTS São Fernando essa alocação era do que se esperava desde a geração de São Fernando 1 deixou de atender ao montante pactuado no CER quanto a manifestação apresentada pela CCE acompanho o entendimento apresentado pelo voto do diretor Jurova de que a proposta além de modificar as condições impostas no CERTAMI montante contratado de forma de pagamento ainda mantém a incerteza quanto a quitação do débito e da possibilidade de ocorrência de mais acessamento portanto não equaciona o problema da falta de efetividade do recebimento de recursos da ocorrência da falência da empresa as vésperas da deliberação do processo portanto sexta-feira passada a empresa apresentou nova proposta para equacionamento da dívida qual seja a solicitação de suspensão do contrato de energia de reserva da OTS São Fernando 1 até a quitação total do seu débito a entrega da energia elétrica por meio da OTS São Fernando 1 até a quitação do débito no período em que o CERT estiver suspenso entrega de energia elétrica descontratada da sua OTS São Fernando açúcar até a quitação do débito São Fernando 1 no período em que o CERT estiver suspenso e a redução do montante contratado anualmente no CERT de maneira definitiva com o intuito de evitar quase que a nova inadimplência deslocando esse montante atual para ser entregue ao final do contrato ocorre que além de intempestiva a nova proposta também não se sustenta e aí nós tivemos um esforço adicional e aí eu agradeço a colaboração da SRM Ricardo e Júlio porque aí nós fizemos uma força tarefa no sentido de se debruçar até porque poderia ser que nessa proposta surgisse algo novo que pudesse modificar a nossa postura ocorre que além de intempestiva não há proposta também não se sustenta pois considera a possibilidade de suspensão do CERT não há previsão regulamentar ou contratual para referir a suspensão somado a isso não foi reconhecido a excludente de responsabilidade para justificar qualquer se a oportunidade em relação ou seja poderia ter se justificado através da excludente de responsabilidade uma possibilidade da suspensão do contrato que não foi o caso uma vez que o excludente de responsabilidade já foi debatido e negado anteriormente uma vez que a suspensão do CERT seria opilado os itens 2 e 3 da proposta apresentada elas também não são factíveis e em relação ao item 4 observe que não se prestaria a coacionar o passivo da empresa então isoladamente ela também não reverteria a situação da inadimplência da usina assim mantém o deferimento da solicitação da São Fernando Energia Limitada para o parcelamento do ressuscitamento em razão da não entrega da totalidade da energia contratada no ano 2014 no âmbito do CERT 108 diante do exposto que consta no processo 48.500 01533 barra 2015 dígito 99 voto pelo indeferimento do pedido de reconsideração apresentado pela São Fernando Energia 1 limitada contra o despacho 3.394 barra 2015 que indeferiu a proposta apresentada pela recorrente para quitação do débito decorrente da falta de entrega da totalidade da energia no ano 2014 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o diretor reiv também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de reconsideração apresentado pela São Fernando Energia 1 limitada contra o despacho 3.394 2015 que indeferiu proposta apresentada pela recorrente para quitação do débito decorrente da falta de entrega da totalidade da energia no ano 2014 próximo oi oi do débito do débito do débito Obrigado.